Jovem Eu já fui como você Já andei pelos mesmos caminhos Multidões também me aplaudiam Ah Eu não era feliz Drogas matam, aceite Jesus Drogas matam, aceite Jesus Drogas matam Jovem O mundo não pode lhe dar Alegria em seu coração São momentos que enganam a vida São jardins sem zelador Drogas matam, aceite Jesus Drogas matam, aceite Jesus Drogas mata Jovem Jovem Vem contar Jovem Jovem Eu tentei Levar minha vida Mas em trevas Mas em trevas Ninguém pode andar Jovem Quem liberta Jovem Drogas matam, aceite Jesus Vem Drogas mata Drogas mata Não aceite...